Galera, vamos lá, prazeres, tá aí o time campeão, valeu Matias, grande Matias, show garoto, grande Matias, show Matias. Vamos aqui galera, pra sair na filmagem bem legal, pra sair na filmagem bem legal, vai estar no Youtube, em todas as mídias sociais, do Carlinhos Paiva, viu, Instagram. Galera, realmente na organização do estádio, parabéns. Cadê o capitão do time aí, do time campeão, que pode falar com a gente? Alô Robson, vamos aqui Robson, vamos aqui com o Robson, capitão do time, beleza, beleza. Aqui ao lado do Robson, parabenizar pelo título, parabéns pelo futebol apresentado, parabéns pelo título aqui do torneio do Amigão Cláudio 2022. Parabéns Robson! É, boa noite a todos, né, foi um prazer jogar aqui e ser campeão, né, com um time que eu gosto muito, desde moleque que jogo aqui. É um prazer enorme jogar com esses caras que estão comigo desde o sub-17, desde a infância e pra vida, né, estão todo mundo junto. E valeu todo mundo que estava aqui, viu. Tá aí o Robson, tá aí o Robson, vai dedicar o título a alguém? Pro meu filho, pra minha esposa, né, que tá em casa, e agradecer a todos, obrigado. Tá aí o Robson, tá aí o Robson. Tiago. Vamos aqui, Tiago. Aqui ao lado do capitão, goleiraço, Tiago. Infelizmente não veio com o título, mas a festa foi muito bonita, parabéns pelo segundo lugar. É, eu só tenho a agradecer a Deus aí por mais uma final de torneio, e não conseguimos o objetivo que era ser campeão, mas tá bom, o visto tá de bom tamanho, e só isso mesmo, só agradecer a Deus, show. Tá aí o grande Tiago, goleiraço. Estou aqui ao lado dos dois árbitros que comandaram durante o dia todo, foi um rally realmente. Estamos aqui, parabéns pela arbitragem, claro, o Renê é aqui da região, o Dandam que veio prestigiar, realmente foi uma festa maravilhosa, Renê, parabéns. Boa noite, boa noite, agradecer a Deus, né, primeiramente, porque sem eles nós não estaríamos aqui. E pedir desculpa, porque a gente é ser humano, tem erro, o Dandam tem meu erro, não vou omitir. E dizer à galera que veio a todos, pedir desculpa a eles, e que este torneio continue sempre acontecendo. E agradecer ao Cláudio pelo convite, novamente, e dessa vez ele trouxe um colega, e eu fiquei muito feliz, que foi o Dandam. Na próxima vez que eu tornei, nós estamos aqui no mesmo canto, se Deus quiser, com saúde, vai dar tudo certo, e nós estamos aqui novamente. Bom, tá aqui o Dandam, parabéns, viu, Dandam. Você que já é uma figurinha carimbada aqui nessa região, e como árbitro vem se destacando, parabéns, meu amigo Dandam. Obrigado, Carlinhos, eu queria agradecer primeiramente o Cláudio pelo convite, a festa foi linda, na minha opinião a arbitragem foi boa, tudo em paz, parabéns aos campeões, e se Deus quiser, vai ter mais e mais vezes, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, e um abraço a todos, e até a próxima. Tá aí, Dandam e Renê Júnior, vamos agora para a premiação, entrega de premiação para os times Caxitoré e Maracajá. Terceiro lugar, vamos chamar aí o capitão Mário das Cacimbas, para a entrega do troféu e da premiação em espécie. Aí a entrega do terceiro lugar, Mário das Cacimbas, recebendo a premiação e o troféu de terceiro colocado do tradicional torneio de Maracajá 2022. Aqui é o lado do Mário, terceiro colocado do torneio, recebendo aqui a premiação. Parabéns, bonita festa, Mário. Primeiramente, muito obrigado, né, agradecer primeiramente a Deus, né, depois o Cláudio que fez o convite a gente, e a gente não conseguiu o objetivo principal, o cara é ser campeão, né, mas o terceiro lugar está de bom tamanho. Tá aí, parabéns, garoto. Agora o segundo lugar, vice-campeão, o time de Maracajá. Cadê o capitão do time? Capitão do time? Eu sou o dono, mas eu sei o capitão. Capitão do time aqui é o Tiago, recebendo a premiação de vice-campeão. Segundo lugar, Tiago recebendo das mãos o Cláudio. Agora, o campeão 2022 do torneio tradicional de Maracajá, o time de Caxitoré, recebe a premiação de campeão. Campeão, Campeão, Caxitoré, recebendo a premiação das mãos do organizador Cláudio. Muito bem, aqui ao lado do idealizador, nosso querido Cláudio e família, parabenizar Cláudio. Que eu gostaria que você fizesse aqui as suas considerações, haja visto essa belíssima organização desse torneio tradicional aqui na Arena Maracajá. Parabéns. Muito obrigado, Carlinhos. Mas não é fácil. Contei com a ajuda muito dos meus patrocinadores, que me ajudaram muito, né? Me ajudaram bastante mesmo. Minha família também, peso, minha esposa, meus filhos, né? Minha mãe, meu pai, dá maior força nisso daí. E meus amigos aqui, e este povo aqui merece, Carlinhos. Nosso lugar aqui passa por muitas dificuldades. Muitas dificuldades mesmo, assim, em questão de coisa que há mal visto, assim, entendeu? Nas outras localidades. Graças a Deus aqui, o que eu estou podendo fazer para levantar a nossa localidade que eu estou fazendo? Fazendo esses eventos, trazendo pessoal, animação. Tem aqui o X, o interior que nós estamos fazendo, está sendo um sucesso aqui. E muito obrigado por vocês estarem aqui fazendo este belo trabalho de vocês também. Que trabalho bom. Agradecer todas as equipes, toda essa torcida que veio. E se Deus quiser, no próximo ano aqui, nós estamos todos juntos de novo. Pronto, aí. Quero te parabenizar mais uma vez. Você é um cara que faz questão de que a imprensa esteja aqui. Você vê de que as mídias sociais hoje fazem um diferencial. E você vê de que agora o torneio tradicional da Vila Maracajá está em todas as plataformas. Parabéns, Cláudio. Bom saber disso aí, que é uma honra que o trabalho da gente, né? E esse torneio é o 10º, por isso que eu fiz essa premiação alta. 10 torneios, está com 10 anos que eu faço. E graças a Deus a gente vai mais e mais longe ainda. Eu só tenho a agradecer esse polvão que estava aqui todo hoje aqui na minha arena. Muito bem, aqui ao lado do Cláudio, esse guerreiro, por essa comunidade de Maracajá. Guerreiro, fica aqui comigo, rapaz. Fica aqui pertinho para a gente encerrar a matéria. Esse guerreiro, Cláudio, parabenizá-lo. Parabenizar a sua esposa, a sua família, o seu pai, os seus filhos todos, que não mediram esforços para a realização do 10º torneio de Maracajá. Boa noite a todos. Continue conosco. Nos acompanhe através do canal do Marcos Ramos, pelo YouTube e no canal do Carlinhos Baiva. Boa noite, Vila Maracajá.